E aí galera 4Knex, beleza? Bom gente, hoje eu tô aqui pra contar uma super novidade pra vocês Puxar logo essa vinheta, meu irmão Bom gente, estava eu chegando em casa Chegando da academia, do trabalho Cansado E como eu faço todo dia, eu já ligo o YouTube E já vou assistindo vários vídeos sobre moto e tudo mais Quando de repente eu me deparo com esse vídeo Tá chegando mais um moto do ano Maior comparativo de motos do mundo E a novidade dessa edição é que você também pode pilotar com a gente São mais de 40 motos divididas em 10 categorias Todas à sua disposição para você testar E além dos lançamentos, terão alguns segredos que você... Nossa, velho, preciso ligar pra Gi, cara Eu não tive dúvidas Na mesma hora eu precisei avisar a Gi E passar esse vídeo pra ela Falei Gi, olha o que tá acontecendo Olha essa oportunidade que a gente tem Quando eu vi esse vídeo eu não acreditei Eu falei, nossa, sensacional A gente precisa ir nisso E já sabendo que a gente ia fazer outras viagens nesse mês de outubro A gente olhou certinho a data Viu o que ia dar certo E a gente combinou Vamos? Vamos! Então, galera, estou aqui pra comunicar vocês Que eu e a Gi Vamos lá pro Aras Tuiuti Andar nas motos das duas rodas E ajudar a escolher a moto do ano Nesse evento são 10 categorias de motos pra gente escolher Sendo que cada pessoa escolhe quatro motos pra andar As motos que eu escolhi são Ducati Supersport S Honda CBR1000RR Fireblade SP Também a Kawasaki Ninja ZX10 SE E a grande surpresa do dia A Honda vai trazer uma moto surpresa pro evento E eu escolhi essa moto Por quê? Eu acho que tem algumas opções que a Honda pode trazer Que eu tenho muito interesse Eu vou mostrar pra vocês quais são Em primeiro lugar A que eu mais quero que venha É a CB1000R NSC Cara, essa moto é sensacional Mesmo o motor da Fireblade Um pouco amansado Puxado ali mais pro torque Então ela, até terceira marcha Anda mais do que a Fireblade Sem contar o estilo café racer moderno que ela tem Que tá sensacional Outra moto que eu acho que pode ser Que a Honda traga É a Groom 125 Que é uma mini moto Que tá fazendo um sucesso lá fora Todo mundo tem uma moto dessa Pra fazer grau Pra curtir na cidade E é uma moto muito legal Muito interessante Ela vem equipada com ABS Painel digital Só que A gente sabe que isso Quando vem pro Brasil Vem num preço bem caro Então se essa moto vier muito cara Não vai ter mercado aqui pra ela E outra moto que eu também tô muito ansioso Que eu vi lá no Salão Duas Rodas Que eu acho que a Honda pode trazer também É a CB1100RS Cara, essa moto muito louca Totalmente inspirada na 7 Galo Ela tem todo aquele visual retrô Porém com toda a tecnologia Que a Honda traz nas motos mais modernas hoje Cara, eu tô super ansioso Pra pilotar essas motos lá na pista Eu nunca andei numa pista na minha vida Eu nunca andei em umas motos mil cilindradas Desse porte E claro, a gente vai filmar tudo pra vocês Vai trazer tudo aqui Todas as voltas que a gente der na pista Com GPS Com telemetria Vai tá sensacional Bom galera Essas foram as notícias Que eu queria trazer pra vocês E olha Esse mês de outubro A gente tá preparando muita coisa legal A gente vai fazer muita viagem Muita viagem Pra vocês terem ideia Eu vou ter que fazer uma revisão na moto Antes de viajar E depois quando voltar Eu vou ter que fazer outra revisão Porque já vai dar quilometragem Então a gente vai rodar mais de 4 mil quilômetros Esse mês Vai tá sensacional Aguarda hein E pra você não perder nenhum vídeo desses Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Porque daqui pra frente Vai vir muito vídeo bom E também não deixa de seguir Nossas contas no Instagram Porque lá a gente vai postando Tudo em tempo real Bom galera As outras viagens Eu não vou contar ainda Pra onde são Mas olha Já vou garantir pra vocês A gente vai trazer conteúdo aqui Que eu nunca vi em outro canal Galera Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.